Boa noite, é um dentista o suspeito de matar três pessoas ligadas a uma clínica dentária que tinha lojas em Santos e São Vicente. Esse é o homem suspeito de matar três irmãos e ferir outras duas pessoas. É o dentista Flávio do Nascimento Graça, de 37 anos. Vingança pode ter sido o motivo dos crimes. Uma das unidades da clínica que pertencia às vítimas funcionava em frente ao consultório do suspeito. E o dentista fechou este consultório dois meses antes do primeiro assassinato. Uma sobrinha das vítimas disse que a família não suspeitava do dentista. A gente está sem acreditar que por causa de inveja ele acabou com a família e estava na nossa frente o tempo inteiro. A primeira vítima foi o dono da clínica em dezembro de 2014. A Gilson Corrêa de Carvalho, de 54 anos, saía do consultório no bairro do Gonzaga, em Santos, e levou vários tiros pelas costas. O criminoso era um homem usando uma peruca. Em julho de 2015, o irmão e a irmã de a Gilson também foram mortos e o sobrinho ficou ferido. Eles tinham acabado de sair da clínica no centro de Santos quando foram surpreendidos por um homem com as mesmas características. O último caso também foi no bairro do Gonzaga, dois meses depois. Desta vez, a vítima foi uma funcionária da clínica que chegou a trabalhar com o suspeito. Levou cinco tiros, mas também sobreviveu. Foi a partir daí que a polícia mudou o foco das investigações. Percebeu-se que o objetivo não eram as pessoas, porque foi atingida uma funcionária, e sim as clínicas da vítima. Ela tinha quatro clínicas. E aí, nessa linha de investigação, surgiu o Flávio. E do Flávio, com testemunhas, com as imagens fornecidas pela prefeitura, as imagens fornecidas pelos comércios da região, foi traçado todo o perfil dele, quer dizer, todo o trajeto dele antes do crime, porque ele observava as vítimas, e depois do crime também. Assim que foram divulgadas as imagens do suspeito no ano passado, o dentista começou a apagar possíveis provas. Cancelou cartões de crédito, tentou cancelar o registro dele no Conselho Regional de Odontologia, vendeu celulares e o carro, e sumiu. Não tem nada no nome dele que permita localizá-lo. Então, ele realmente utilizou de uma estratégia para que nós não localizássemos. E nós estamos ainda na busca dessa pessoa. Logo depois do terceiro crime, sem saber por que estava sendo alvo dessa tragédia, a família fechou as quatro unidades da clínica. E atualmente, vive com a dor da saudade e com o medo, já que o suspeito ainda está solto. A minha avó enterrou três filhos em seis meses. Acabou a família. Sabe? De cinco filhos, só ficou dois. A gente só quer justiça, só quer ver ele preso, ele pague pelo que ele fez. Ele tem que pagar. Quem tiver alguma pista que possa ajudar a encontrar o suspeito, pode ligar para o Disque Denúncia 181. E aí E aí